Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou utilizar aqui, já vamos começar aqui o vídeo de hoje utilizando esses pedacinhos de cabo de vassoura, cada um eu cortei com 10 centímetros, tá bom? E vou pintar e colocar dentro dessa embalagem de isopor. Bom, pra pintar eu vou utilizar betume, betume da Judéia e um pedacinho de esponja, tá? Gente, o betume da Judéia rende muito, quem me acompanha aqui tem visto quanta coisa que eu já fiz só com esse restinho que tá dentro dessa garrafa, hein? Então vale muito a pena, tá bom? Bom, eu vou pintar por completa a pecinha e depois vou vir com a partezinha que não está com o betume e vou retirando o excesso pra dar esse efeito meio que sombreado aqui na madeira. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês, tá vendo? Bom, depois eu peguei aqui essa caixa que eu já até usei aqui em um vídeo, tá gente? E guardei pra reutilizar ela novamente. E o que que eu vou fazer? Eu vou passar, pincelar óleo por dentro de toda a caixa, tá? Pode ser óleo usado, pode ser vaselino, o que você tiver aí que for melhor pra você utilizar, pode ser. Passe por, pincela esse óleo aí por dentro de toda a caixa, tá bom? Depois disso, deixa no cantinho e bora preparar o nosso gesso. Bom, eu utilizei aqui 300ml de água. Coloquei uma tampinha do nosso SOS Gesso da Dry Leves pra hidrofugar, tá? Pra impermeabilizar aqui a nossa peça porque ela vai ter muito contato com água. Depois de adicionar dentro da água, é só ir mexendo até dissolver por completo o SOS Gesso ali, tá bom, gente? Pra adquirir é super fácil, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o site e o nosso cupom de desconto. Bom, na própria água eu já pigmentei ela, botei bastante pigmento marrom e coloquei algumas gotinhas aleatórias aqui de preto só pra escurecer ainda mais a tonalidade que eu quero, tá bom? Depois de mexer bem, eu fui aqui adicionando o Gesso até aparecer acima da água e é exatamente da mesma forma que a gente faz sempre, tá bom, pessoal? Depois é só ir mexendo bem, vai mexendo até sair todos os gominhos de gesso que tiver por aí na mistura. Bom, depois de feito bem lisinho, tá vendo? É só você adicionar dentro da caixa. O que que eu fiz, gente? Adicionei essa partezinha aqui dentro da caixa, dei uma sacudida pra ficar tudo alinhado e na mesma embalagem não lavei nem nada. Corri e fiz mais uma medida, não botei pigmento nem nada, ficou meio que begezinho, tá vendo? E fui jogando também dentro da caixa aqui de forma aleatória e bagunçada pra dar esse efeito marmorizado, tá bom? Bom, depois disso eu já fui logo colocando meus cabinhos de vassoura pintadinhos e secos, tá? Ah, eu envernizei eles, tá bom, gente? Pra dar mais durabilidade. Então já fui colocando assim bem alinhadinho Ficou dessa forma e a gente agora vai só aguardar a secagem. Depois de seco, é só você ir, ó, tá vendo? Tá praticamente solto. É só você ir soltando nas laterais. Como eu coloquei esses cabinhos de vassoura, eu não vou arriscar tirar a peça porque pode acabar quebrando. Então eu preferi rasgar aqui a lateral. Depois, se quiser utilizar de novo a caixa, é só passar fita crepe e dá pra utilizar de novo, tá bom, gente? É só retirar e olha só que linda, gente, que já tá a nossa peça, né? Bom, se você quiser lixar, fazer algum acabamento, pode fazer. Eu não fiz porque eu quero ela bem rústica. Bom, pra finalizar e deixar ela ainda mais resistente, eu vou finalizar aqui com a Smart Resina também da Dry Leves, tá? Eu dei duas de mãos. Dei a primeira, aguardei a secagem total e dei a segunda. Vou aguardar a secagem e volto com vocês. E olha esse resultado final, gente. Que coisa mais linda que ficou esse nosso porta-copo feito com gesso e cabo de vassoura, gente. Fala sério, né? Ficou lindo. Você pode fazer da cor que você quiser, no modelinho que você quiser. Se você quiser redondo, é só ter uma embalagenzinha redonda pra fazer. Faz aí da maneira que você preferir. Gostou? Então já senta o seu dedo aí no like e conta aqui nos comentários pra mim de onde você nos assistiu pra gente saber até onde esse vídeo chegou, tá bom, gente? Eu sou aqui da roça aqui do Rio de Janeiro, aqui em Itaboraí. Espero muito que vocês tenham gostado. E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu vou reformar toda a minha cozinha, mas já ganhei aqui esse presente de uma loja linda, gente. Da Lechique. Vocês precisam conhecer. Vou deixar aqui o Insta deles aqui na descrição. também do vídeo. Gente, o acabamento deles é perfeito. Essas pecinhas de vaca, gente, eu amei. Vocês gostaram? Conta pra mim aqui se vocês gostaram. Então corre lá que esse mês de setembro eles vão dar 10% de desconto em qualquer compra. Pelo Instagram deles, eles enviam pra todo o Brasil, tá bom? Eles vão dar 10% de desconto aqui pros nossos inscritos e pros nossos seguidores. Vem, gente, consegui um descontão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aqui nesse cantinho eu sempre deixo um galão de água reserva e um botijão. Tava super feio e agora ficou super lindo, gente. Gostaram? Porque eu tô apaixonada. Então corre lá pra conhecer eles também, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Beijo!